A questão do corte de árvores nos espaços públicos da cidade de Coimbra voltou a gerar polémica na última reunião do Executivo Camarário. Uma discussão que levou às raízes ideológicas dos autarcas. Mas estamos a corresponder e vamos de encontro a essa preocupação. E é este o caminho que estamos a trabalhar. Agora, outro tipo de questões que aqui colocou, do ponto de vista ideológico, quase que coloca relativamente a planos a 30 anos, infelizmente, a gente percebe que é que isso deu, não é por aí o caminho, e nem pretendemos transformar Coimbra na República Popular de Albânia. Eu compreendo que o vereador Carlos Cidade, por motivos de fim, do seu percurso político, tenha sempre o comunismo em mente. Não é o que eu tinha e seguramente não é aquilo que eu tinha em mente. Deixa-me que lhe diga uma coisa. 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 Os planos de abelização. Vá consultar a lei do regime forestal de 1901, que também trata de águas, aproveito para dizer, e veja há quantas décadas se apoia. Veja-se o plano de Barcelona, que os senhores citaram, e que opera há décadas, veio da Albânia ou veio da Catalunha, um das regiões mais democráticas e, de resto, também um do capitalismo que prospera neste país. Quer dizer, comparar a Catalunha com a Albânia parece um bocado absurdo, não parece? E um bocado desprepositário e impertinente. Essa é a primeira questão. Em segunda questão, um plano de abelização, e como deverá saber, até o caso de cidade deverá saber, as árvores caixem lentamente e é natural que os planos de abelização demorem o seu tempo. Em terceiro lugar, a questão do orçamento. Se uma Câmara Municipal não tem orçamento para abelizar ruas, não sei para que é que tem orçamento. Olha, não quero entrar em diálogo, mas relativamente à tua afirmação, acho que ficou claro. Os percursos de facto são diferentes. Eu caminhei no sentido da socialdemocracia, porque tu retrocedeste relativamente a isso. Portanto, e ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Relativamente à questão em concreto, relativamente à questão em concreto, a proposta que aqui está e a informação que se solicita aos serviços, é de responder àquilo do teu colega, José Augusto Ferreira da Silva. Em Coimbra, os serviços principais tratam com carinho, com proteção, as árvores da cidade. E não levam isto à laia de brincadeira. Isto é mesmo a sério. E em Coimbra é feito assim, e é feito assim desde há muitos anos. E tem sido feito coerente e consequentemente, com profissionais à altura das distribuições que têm. Árvores em Coimbra a gerarem discussão com ramos ideológicos a quererem fazer valer as raízes históricas de cada um.